ao senador Girão. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o senhor Jorge Eduardo Naime pela coragem. Cada bancada de oposição e de governo, ao final, tem direito a cinco minutos. Cinco minutos, perfeito. Então, a deputada a gente ir usou pela... Eu queria reiterar aqui, cumprimentar o coronel Naime pela coragem de vir aqui, se posicionar no momento difícil. Só o senhor sabe o que o senhor está passando, longe dos filhos, longe da família. Injustiçado. É isso que a gente está vendo no Brasil hoje. Para mim é muito claro que o senhor é um preso político de uma autocracia que manda e desmanda no Brasil hoje em dia. E a gente está vendo vários exemplos. O senhor falou uma palavra-chave durante oito vezes. Eu anotei oito vezes e eu quero concordar com a deputada que me antecedeu sobre a omissão no caso do relatório da Abin. Gente, é chave esse relatório da Abin. Ele vem sendo falado aqui por colegas senadores que chegaram no dia oito, que vieram correndo para Brasília, como o senador Marcos Duval, senador Espiridião Amin, que participou dessa comissão parlamentar e que fala que ali está o esqueleto de onde a gente deve fazer a investigação. Mas a omissão, ela não pode ser seletiva. A omissão tem que ser no todo. Quem errou por omissão? Se foi a Polícia Militar do Distrito Federal, nós vamos atrás. Agora, me parece que 48 órgãos do governo federal, do governo que já tinha assumido, governo Lula, recebeu esses alertas. E o que é que fez? O que é que fez? Porque eu digo isso, senador Jorge Seyfe, porque eu fui candidato a presidente do Senado. Oito de dezembro eu estava lançando a candidatura lá fora, aqui na Esplanada. A dificuldade que eu tinha diariamente para vir trabalhar nesse período, vocês não estavam aqui ainda, quem chegou agora no mandato, era difícil o senador Magno Malta. Tinha que rodar, era uma segurança fechada aqui na parte interna. O senhor que é senador, foi senador várias vezes aqui, viu esses prédios serem incendiados, protestos. Não sei como é que era naquela época. Agora eu sei uma coisa, tinha uma fila de parlamentares, deputados e senadores do PT, com poucos dias, indo soltar as pessoas lá. Cadê os direitos humanos? Onde é que está os direitos humanos? Para uma pessoa que está seis meses presa, sem ter direito a acesso aos autos. Isso é uma vergonha, rapaz. E essa CPMI está sendo ótima, está expondo. Por mais que o governo Lula tenha sequestrado, com a maioria, um instrumento típico, o histórico da oposição, para sabotar, para boicotar, essa CPMI, cadê Gê Dias? Está claro que Gê Dias tem que vir. E tem que vir logo. A gente só está ouvindo um lado, senhor presidente. Tem que agora ouvir o outro. Não pode esperar mais. Cadê o fotógrafo da Reuters, naquele ensaio fotográfico, para sair bonito, a quebra do Palácio do Planalto? Cadê as imagens pedidas pelo deputado Felipe Barros, a relação da hospedagem, já que hoje ficou claro, pelo coronel, que as pessoas do dia 6, estavam no dia 12, estavam todas hospedadas aqui na rede hoteleira. O deputado entrou. E nós vamos entrar, reforçar com esse pedido, para saber cadê a relação das pessoas. Será que não foram as mesmas pessoas que quebraram aqui dentro, com táticas de guerrilha, com treinamento? Vamos ticar um a um. E para isso precisa das imagens do Ministério da Justiça. Nesses 30 segundos que faltam, eu quero dizer que estou convencido. E é uma questão de humanidade, de justiça, independente se é oposição ou situação. E eu faria com qualquer um que fosse de esquerda. A gente precisa assinar o requerimento. E esse requerimento não é só da comissão, não, deputado André Fernandes. Tem que ser um requerimento para todos os senadores e parlamentares. O direito devido ao processo legal está sendo rasgado do Brasil. um homem que tem família, que está aí, que foi para o fronte, tanto de folga, de férias. Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor.